Aplausos 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 Deus Não rejeita a oração A oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta Somente Esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele estende Suas mãos É chegada a sua hora De vencer Então Louve Simplesmente Louve Tá soprendo Louve Precisando Louve Tá chorando Louve Não importa Louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga as suas mãos A sua bênção chegou E comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente só precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente confiar No que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É chegada a sua hora De vencer Então louve Simplesmente louve Tá sofrendo Louve Precisando Louve Não importa Louve Simplesmente louve Seu louvor invade o céu Ele vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erreca as suas mãos Se a sua vez A sua vez não chegou E comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Deus vai na frente Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ele ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Que é pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra quem Ele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erreca as suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Música 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 Música